E fala rapaziada, eu sou o Tio e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje eu quero reagir com vocês aqui com uma região de Portugal que muita gente pede pra mim ver melhor e eu nunca parei pra ver aqui. Já faz uns dois anos que eu gravo vídeos desse tipo e eu nunca parei pra ver um vídeo específico sobre essa região. Demora um pouco pra fazer as coisas, né? Bom rapaziada, hoje eu quero ver com vocês aqui um pouco mais sobre o Algarve. Eu acho que é uma das regiões que a galera mais vai pra Portugal pra turistar, né? Eu acho que a galera de fora vai mais pra Algarve pra conhecer as montanhas, resort, sei lá. Eu sei que muita gente vai pra lá. Deve ser a região mais turista de Portugal, não sei. Isso eu tô chutando aqui, tá? Não há informação nem nada. Bom, comentei. Se você é de Portugal, se você conhece, comentei. Se é a região que mais vai turista ou não, só pra mim ter uma ideia, mas eu tô só chutando aqui. Eu separei dois vídeos curtos aqui pra gente ver um pouco que mostram um pouco mais de imagens do Algarve, tá? Eu não vi o vídeo, então eu não sei exatamente as imagens que vai mostrar, mas aparentemente são sobre imagens de lugares pra você ir em Algarve. Pelo que eu já notei, é um lugar muito lindo, mano. Mas vamos ver melhor, vamos conhecer um pouco mais. Não esquece, rapaziada, me segue na Twitch. Meu Twitch tá na descrição e também vai ser o primeiro link no comentário fixado. Eu tô fazendo live quase todo dia lá na Twitch e eu consigo ter uma interação muito boa com vocês lá. Então me segue na Twitch. Então me se inscreve no canal aí, caso você não seja inscrito também. E me segue no meu Instagram, que tá na descrição, é ThiagoLanoelTix. Bom, agora que a gente já deu todos os recados, vamos pro react. O primeiro vídeo que a gente separou aqui se chama Algarve As Never Seen Before. Nossa, o cara aqui é um bilíngue, né? Eu falo várias linhas. É do canal Visite Portugal. O link do canal vai estar na descrição, todos os créditos a ele, tá? Parece que eu já vi algum vídeo desse canal, não lembro. Eu tô ficando muito doido, não lembro. Bom, o vídeo tem um minuto e meio praticamente. Então vamos ver esse vídeo aqui primeiro, depois tem outro vídeo pra gente dar uma olhada, beleza? Vamos lá então. 3, 2, 1 e... Go! Vamos ver como vai ser o vídeo, hein? Bixi, ó esse estilo cinema. Nossa, calma. Nossa. As casinhas, mas a gente morar ali? As praias com as montanhas. Os castelinhos, tem que ter, né? Nossa, mas a gente ia morar num lugar desse? Você tá louco. Eita, meteu o braço no cacto, ele... Não, acho que não chama cacto aquela planta, mas tem espinho. Tem trenzinho. Tem trenzinho. Eita, mas a gente vai morar numa região dessa, velho. Você tá doido? Ai, meu irmão, eu quero viajar. Me ajuda. Nossa, rapaziada. Ó, primeiramente. Deixa eu me ajeitar aqui de volta pra câmera aqui. Não vou ficar aqui porque eu vou ter que reagir a outro vídeo. Primeiramente, rapaziada. Que lindo, velho. Que lindo. E parabéns. Deixa eu dar uma olhada aqui na descrição. Tem só mais informações. InfoGarv. Mas, primeiramente, parabéns ao canal Visite Portugal. Eu não sei quem produziu, quem filmou, quem editou esse vídeo. Mas, cara, que sensação boa que dá o vídeo. Sabe? A música, as imagens. Nossa, dá uma... Sabe aquela tranquilidade, aquela vontade de... Mano, você tem que conhecer. E eu... Nossa, você é doido. Eu já conhecia de ver imagens, essas coisas do Algarve. Mas, ver esses vídeos assim, essas imagens assim mais adentro, eu acho muito bonito. Cara, e que cidadezinha bonita, tá? Eu não sei que cidade que era aquela ali. Mas, imagina morar aqui, gostoso, que sossego. Sabe? Eu não tenho vontade de morar em cidade grande. Aqui no Brasil, eu moro em uma cidade no interior do estado de São Paulo. No estado de São Paulo. Não é da cidade de São Paulo, não. E ela tem 210 mil habitantes. 220. Já é considerada uma cidade pequena, sabe? É uma cidade tranquila. Eu não tenho vontade de ir para uma cidade grande, sabe? Uma capital, ou algo tipo. Não tenho, cara. Eu gosto de cidade pequena. Eu gosto de... Sabe? De ver... Parece que você vai numa cidade grande, só tem prédio, só tem casa. Eu não gosto disso, sabe? Aqui na minha janela, eu já consigo ver o final da cidade lá. E eu vejo já os campos, sabe? Um exemplo pra vocês. Então, eu tenho vontade de morar em cidade menor. Imagina morar em uma cidade desse tipo, velho. Perto, assim, do litoral, assim, sei lá. Cara, que gostoso que deve ser, velho. Que gostoso. Bom, eu, por mim, eu já parava de reagir nesse vídeo aqui. Porque pra mim já me deixou com uma sensação incrível. Deixa eu dar uma olhada. Porque o outro vídeo, na real, eu vou ter que tirar a música do outro vídeo. Porque o outro vídeo, ele tem uma música que pode dar direito autoral. Ó, galera. Eu vou deixar por esse vídeo aqui. Porque... Sei lá, cara. Deixa eu voltar aqui. Pera, deixa eu voltar pro canto aqui. Assim, galera. Eu não sei explicar. Mas me deu uma sensação boa, velho. Tipo, eu terminei o vídeo. Eu só quero... Queria pegar agora a minha mala, fazer a minha mala e viajar. Só isso. Então, eu vou ver só esse vídeo aqui com vocês. Se você quer ver mais sobre Algarve, alguma coisa, pesquisa no YouTube ou no Google. Ou se vocês quiserem, eu faço uma parte 2 reagindo a outros vídeos, tá? Mas, cara, pra mim já foi incrível demais, cara. Que lindo. Também tem outro vídeo que eu achei aqui na internet que chama Madeira Cinematic FPV. É do canal Alice Van Jason. Eu não sei se é da Ilha Madeira, né? Lá de Portugal. Mas, se for, vocês querem que eu faça um react? O vídeo tem quase 4 minutos e parece ser aquele vídeo... Parece ser do filme, sabe? Eu não reagi, mas caso vocês queiram, eu trago, tá? Eu tive essa ideia. Não sei se é bom. O vídeo tem quase um milhão de views. Eu falei, nossa, deve estar muito bonito o vídeo. Mas, se vocês quiserem, eu trago aqui no canal, tá? É isso, rapaziada. Lembrando que todos os créditos vão estar na descrição do canal Visite Portugal, tá? Vai estar aí na descrição o link do canal e o vídeo. Vamos lá dar uma olhada. E eu espero que vocês tenham gostado, rapaziada. Não se esquece de deixar o like. Se não for inscrito, me segue no meu Instagram, que tá na descrição. Thiago Leão Tix. E também na minha Twitch lá, que tá na descrição. E também. Tô fazendo live quase todo dia lá, então segue lá. Até o próximo vídeo e... Tchau!